Hello, hello, hello people, let's see who is here, João de Souza. My name is João, Frunção Gonçalo, Rio de Janeiro, Rosa Macarini, Lúcia Vilela, Maria Regina, Maria Isabel, José Nazareno, Good evening José, Edson, Nazaré Bastos, Terezinha Queiroz, Elisete, Edson is from Pederneiras, em São Paulo, Janete Dalpizol. From Florianópolis, Jairo, Maria Aparecida Gonçalves, Edson Dutra, ah tem dois Edson, o Maronesi e o Edson Dutra. O meu professor de lutas marciais é Marcos Dutra. Esther, Marina, Hello, Marlene, Juan, Maria José Pereira, Rizalva, Auxiliadora, Silvânia, Cristiane, Clessy, Suzy, João Teles, Lourdes Silva, Edith, Flávia Gobi, Valdênia, Ulisses, Selma Maria, Ernesto, Alaide. Very Good People, Very Good People, Selma Solange, Cristiane, Antônia Alves, Judite, Lúcia, Regina Célia, Beatriz Milton, Sebastião Rosinei, Lennox Pierre, Sônia Borba, Valcenita, Pedro Paulo, Lúcia Rente, Lúcia Colasso, Judite, Antônia Alves, Nobre, Very Good People, Fátima Gama, Help Paz, Eda, Tereza Vanja, Roberto, Ira, Sema Alves, Nazaré Bastos, Regina Célia, Milton Lopes, Good Evening People, Good Evening, Piedade, Luiz Carlos, José Lauro, Elayne, Ivani, Eda, Valéria, Elza, Dalva, Hello, Hello, Hello Everybody, Vilma, Renata, Neuza, Tietchan deixou bem grandão os nomes hoje pra ver todos, Adelina Alzira, Tiziana, Ruth, Laura Lisboa, Anderson Roberto, Kaki Persiman, Persiman, Egilson, Marilene, Darcy Lene, Francisca, Vilma, Hello Angélica, Ok, Good Evening People, Ernesto Edmundo Becker, Hello Ernesto, Josefa, Hello Josefa, Alzira, Maria Isabel, Hello, Alexandra, Hello, Alexandra, Hello, Hello, Hello People, Ok, People, Intoledo, Branca, Hello Branca, Luisa Coelho, Intoledo, Deixa eu te ensinar um negócio aqui pra vocês, só o quadro, Intoledo, 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 It Is Cold, Tá frio, repeat people, Intoledo, It Is Cold, e se tivesse quente? Vamos colocar aí, Agora vocês vão colocar na cidade de vocês como que tá. Em tal lugar, it is... Thank you, Lúcia! Eu quero agora que vocês escrevam ali, ó. Em... No nome da cidade de vocês, se tá frio ou se tá quente. Vamos lá. Em Toledo, it is cold. Hello, Italúcia! Good evening, Osmar! Silvânia! In... Hello, Adelaide! You're here! In Goiás, it is hot. In Barbacena, it is cold. In Limeira, it is hot. Hello, Arvester! In Ararica, it is cold. Hello, Maria do Carmo! Calma lá que tá muito rápido. Em Goiás... Em Londrina, it is cold. Hello, Arací! Em Belém... Em Curitiba, it is cold. Em São Paulo, it is cold. Em Rio de Janeiro, it is cold. Em Petrópolis, it is cold. Em Florianópolis, it is cold. Em Rio de Janeiro, it is hot. Em Jandira, it's raining a lot and it's cold. Em São Paulo, it's cold. Florianópolis, it's so, so. Em Luna, it is so, so. Em Canoas, it's cold. It's cold. Em São Paulo, em Goiânia, it's hot. Floripa, it's hot. Roraima, it's hot. Hello, Maria do Carmo Rocha! Em Rio, it is cold. Em Montes Claros, it's cold. Em Nova Esperança, it's cold. Hello, Fátima Barbosa! From Vitória da Conquista, Bahia. Em Ca... Ca... Caetano, em São Caetano, it's cold. Não, em Cacondé, it's cold. Em São Gonçalo, it's hot. Em Maceió, it's cold. Em Suzano, it's cold. Ok, Benedita! Em Limeira, it's cold. Hello, Maria da Natividade! Em Toledo, it's cold. Em Andradina, it's raining. Em Porto Alegre, it's cold. Hello, Luzinete! José Lauro, it's cold. Em Tramandai, cold. Tá frio quase no país todo, né? Hello, Celina! Em Fortaleza, it's so, so. Neuza Cardoso, em Toledo, it's cold. Em BH, it's hot. Rosirene, hello! It's hot in Maceió. São Paulo, it's cold. São Paulo, it's cold. It's hot. Ok, people, very good. Very good. Now, vamos fazer uma reviewzinha aqui. People, how do you say in English? Eu gostaria de água, por favor. Eu gostaria de água, por favor. Lá no chat. Quero ver se vocês lembram. Lá da primeira live. Em Campinas, it's raining. Governador Valadares, cold. It's raining cats and dogs. Yes, Pedro Paulo. Cats and dogs, gente. Tá chovendo cachorro e gato. Tá chovendo, em português a gente fala, tá chovendo canivete. Tá chovendo muito. Curitiba, it's cold. Hello, Camila. A Lady. Hello. Ok, Benedita. Amanhã você assiste. Fica gravado, gente. Hello, Rosângela. I would like water, please. Very good, people. Ok, lá na page 9 do PDF de vocês, gente, nós temos uma reviewzinha ali, ó. Que era pra gente ter feito ontem, a gente não fez. Então, ó. Usando as figuras. Let me put here the PDF. Usando as figuras, vamos fazer pedidos em um restaurante. Então, a letter A, o que que tem ali na letter A? Tem pasta. Pasta. Como que vai ficar? Eu gostaria de massa, por favor. I would like pasta, please. I would like pasta, please. E a letter B? A letter B, o que que é o desenho? P, pizza. Onde que vamos vai ficar? I, I, o que? I would like pizza, please. Quem tá com o PDF, escreve lá no PDF, mas não esquece de falar. I would like pizza, please. Hoje foi corrigido bastante, bastante challenge. E a letter C, people? O que que tem na letter C? Tem suco. Eu posso falar só suco ou eu posso falar suco de laranja. Como vai ficar a frase? Eu gostaria de suco, por favor. Vamos ver se estão escrevendo bonitinho. Tudo certinho ali. Hello, Kátia. I would like pasta, please. I would like pizza, please. E o suco? Hello, Theodora. Tem Maria Nazaré e tem Nazaré. Hello, Nazaré. I would like pizza, please. Very good, people. I would like pizza, please. I would like pizza, please. E a letter D? Não é pizza. É o suco. Oh, my God. I would like juice, please. A pizza já tinha sido outra. I would like juice, please. Ou eu posso falar também ao invés só de juice. Orange juice. Suco de laranja. Orange juice. Orange juice. I would like orange juice, please. E a letter D? Bolo de chocolate. I would like... Bolo, por favor. I would like... I would like... Cake, please. I would like cake, please. Repeat, people. I would like cake, please. E a letter E? Eu gostaria de chocolate. Pronúncia, gente. Let me see. Deixa a teacher ver o chat. Ah, tá bem bonitinho. Hello, Luiz Carlos. Ok. I would like chocolate. Very good. I would like chocolate, please. I would like chocolate, please. Letter F. Cerveja. I... I would... Vamos ver se alguém já fez. I would... Good evening, Sueli. Manaus, it's hot. Valdelice. I would like chocolate, please. I would like chocolate, please. Seu Nata, hello. Oh, my God, Ulysses. I would like chocolate. I would like beer. Very good, people. I would like beer, please. I would like beer, please. People, now repeat with me. Vamos repetir. Que se acontecer de vocês viajarem, já comer vocês vão. Repeat with me. I would like pasta, please. Lembre que tem que ficar repetindo, tem que ficar doendo a boca. I would like pizza, please. I would like orange juice, please. I would like cake, please. I would like chocolate, please. I would like beer, please. Ok, people. E ontem também a gente aprendeu a falar eu sou, eu estou. People, how do you say in English? Eu sou, eu estou. I am, I am. Você está, você é? You are. Vamos colocar o PDF aqui que fica bem bom. I am, you are. A little bigger, um pouquinho maior. Let's see. Ok. Just for you to remember. People, repeat with me. I am. You are. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Agora, agora só para a gente lembrar isso aqui. A teacher fala as frases e vocês escrevem aí em inglês. I say in Portuguese and you write in English. Eu falo em português e vocês escrevem em inglês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok. Ontem a gente aprendeu a falar feliz, happy, cansado, tired, tired. Here, em casa, at home, e aqui. Here, here. Ok. Vamos lá. Number one. Ele está cansado. Number one. Ele está cansado. Number two. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Hello, Ana Luísa. Ivani. Eu sou feliz. Number three. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Gente, o segredo do aprendizado é ficar sempre voltando nas coisas. Sempre voltando, porque ele vai memorizando tudo. O Divini e Maria Magdalena. Nós estamos aqui. Number four. Number four. Ela está em casa. Ela está em casa. Number four. Ela está em casa. Number five. Number five. Eles estão cansados. Eles estão cansados. Six, seven. Number five. Eles estão cansados. Eles estão cansados. Aham. Tudo certo. Tudo certo. I think so. Não. Só não. Eu estou cansado. Está travado? Não. Não? It's ok. Number six. Eu estou aqui. Como que o Roberto Carlos fala? Eu estou aqui e vivo esse momento lindo. Vamos falar em inglês agora a música do Roberto Carlos. I am here and I live this beautiful moment. Eu estou aqui. And number seven. Nós estamos em casa. Assistindo a live da Teacher Ju. Nós estamos em casa. Hello, Regiane. Hello, Osmar. Neuzete. José Nazareno. Nós estamos em casa. Ok, people. Let's correct. Let's correct. Let's correct. E hoje nós vamos aprender um monte de coisa nova. Number one. Ele está cansado. He is tired. He is tired. Number two. Eu estou feliz. Eu sou feliz. I am happy. I am happy. Number three. Nós estamos aqui. We are here. We are here. Number four. Ela está em casa. She is at home. She is at home. She is at home. Number five. Eles estão cansados. They are tired. They are tired. Number six. Eu estou aqui. I am here. I am here. Number seven. Nós estamos em casa. We are at home. We are at home. Good evening, Ronaldo. Olenita. Hello. Thank you, Ana Luisa. Ok. Gente, hoje a teacher está meio acelerada. Qualquer coisa vocês falam aí. Stop, teacher. Na live anterior, o pessoal falou, teacher está muito acelerada. Parece um foguete. Ok. Let's repeat. Qual que é o segredo, gente? Repeat. Repetition. Todo dia. Every single day. Tem que ir lembrando as coisas. Vai fazendo um looping. Fez a primeira coisa. Quando vai fazer a segunda, faz a segunda voltinha passando por dentro da primeira. Na terceira, faz a terceira voltinha passando por dentro da primeira e da segunda. Ó, nós já fizemos a live one e a live two. Hoje é a live three. Toda hora a gente está lembrando da live one, lembrando da live two e lembrando da live three. Agora a live three é hoje, né? Repeat, people. He is tired. I am happy. We are here. She is at home. They are tired. I am here. We are at home. Ok. Agora lá no pdf de vocês, na page ten, nós temos outros verbos lá. Então agora a gente já sabe falar eu sou, eu estou, ela é, ela está. E agora nós vamos aprender outros verbos. O primeiro que a gente vai aprender é um verbo essencial, que é o verbo eat. Que é o verbo comer. Eat. Eat. Teacher, linda, pimentinha. Meu Deus, ó, um monte de apelido. Pimentinha, foguetinha. Mais devagar, teacher. My God, people. Vamos lá que eu tenho... Eu não consigo lembrar o nome do aluno, ele falou que ele está com 85 anos. Então nós temos pressa. Antônia Martins, hello. Ok. Can you speak more slowly, teacher? Osmar, deixa a teacher colocar aqui o telefone, gente. Eu preciso que vocês mandem ali, ó. Nesse número, pedindo o pdf. Ou em algum daqueles números que vocês estiverem nos grupos. Porque a teacher não consegue achar vocês lá. Os nomes geralmente é que... E a gente não tem nome salvo no whats, né? Stromer shortcake. Ligeirinha. Johnny, hoje nós estamos com a live do lançamento. Ok. People. Então vamos lá. Agora o primeiro verbo é o verbo eat. Que é o verbo comer. Então vamos falar assim, ó. A gente aprendeu um monte, um monte de comidas. Como que eu falo? Eu como macarrão. Eu como pimenta. Eu como pimenta. People repeat with me. I eat pasta. I eat pepper. I eat sugar. I eat meat. Ok. Uma coisa bem útil é saber falar. Eu não como tal coisa. Por exemplo, num restaurante. Ah, eu não como pimenta. Eu não como açúcar. Eu não como... Carne. Então, quando eu quero falar que eu não. I don't. Então, como que eu vou falar? Eu não como massa. I don't eat pasta. I don't eat pasta. Essa aqui é bem importante. Eu não como pimenta. Eu não como pimenta. I don't eat pepper. Tipo, você vai pedir um prato desse e já fala assim, ó. I don't eat pepper. Não como pimenta. I don't eat pepper. Pepper. Ó, a pronúncia de pimenta, gente. Pepper. Pepper. Ah, I don't. I don't eat pepper. Eu não como açúcar. I don't. Que é bem comum também, né? No café. Ah, I don't eat sugar. I don't eat sugar. Repeat, people. I don't eat sugar. Eu não como carne. I don't eat meat. I don't eat meat. Então, comer, eat. Não comer, don't eat. People, repeat with me. I eat pasta. Agora, eu não como. I don't eat pasta. I don't eat pepper. I don't eat sugar. I don't eat meat. Ok, então isso já é um passão pra frente, gente, saber falar o que come e o que não come. Ah, o que você quer comer? Ah, eu como tal coisa, eu como tal coisa. Eu não como tal coisa. E o segundo é o verbo drink, que é o verbo beber. Vamos lá, vamos fazer uns exemplos também. Vamos fazer tudo com eu. Vocês viram que legal? Agora a gente tá pegando as palavras que vocês já aprenderam pra fazer novas frases. Eu tomo vinho. I drink wine. People, repeat with me. I drink water. I drink water. I drink beer. I drink beer. I drink juice. Juice não pronuncia o ídol juice, gente. I drink juice. I drink wine. Aham. E agora como que eu vou falar que eu não tomo? I don't. Ó que beleza de fazer as coisas em inglês. I don't drink water. Eu não tomo água. Eu tomo água. I don't drink beer. Eu não tomo cerveja. Eu não tomo suco. I don't drink juice. Não tomo suco. I don't drink juice. Eu não tomo vinho. I don't drink wine. I don't drink wine. People, repeat with me. I don't drink beer. I don't drink beer. I drink juice. I drink wine. I don't drink wine. I don't drink water. I don't drink beer. I don't drink beer. I don't drink wine. I don't drink wine. pão é comer, né? Não é beber pão. Então, eu vou escrever pra teacher ver se vocês comem ou não pão. Vamos lá. Let's see. I like. Eu gosto de pão, mas não dá pra comer muito, né? Let's see. Não tá errado, Angélica. I do not, é. Todo mundo come pão? Quem não come, coloca I don't eat, people. I eat bread every morning. I eat bread. I eat bread. I eat bread. I don't eat bread. A Silvia não come pão. I eat bread. I eat bread. I eat bread. I eat bread. Todo mundo come. Suzana, I don't eat bread. Drink é tomar. I eat bread. I eat bread. Quase todo mundo come pão. Adelaide, não. I don't eat bread. I don't eat bread. Ok. I don't eat bread. A Irene também não. Alright, people. Tem que prestar atenção se vão usar o eat, que é comer, ou o drink, que é beber. Vamos ver mais um. Salad. Salad. Vamos ver quem come e quem não come salad. 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 Hello, Lindalva. Good to see you here. Ah, a Kátia também não come pão. I don't eat bread. I don't eat bread. Sometimes, Janete. Sometimes. Ah, o Carlton também não come pão. I don't eat bread. E salad. Osmar. I eat salad. I eat salad. Hello, Maria Abadia. Abadia. Se a teacher pronunciou errado, fale ali. I don't eat salad. Não acredito, Tereza, que você não come salada. I eat salad. Hello, Elisia. I eat salad every single day. Todo santo dia. Deixa eu escrever aqui no quadro pra vocês. Every single day. Every single day quer dizer todo santo dia. Every single day. I love salad. Quase todo mundo come salada. I love... A Esther, não. I don't eat salad. Ok. Agora, solda. O que é solda, people? Refrigerante. Agora, não é comer, é beber. Refrigerante. I don't eat bread. I eat bread. Judith, hello. I love salad. I eat pasta, pepper, sugar, meat. I eat salad. Agora, solda. Hello, Rubens. Ana Luisa? Ah, não. Ana Luisa tá falando hello pra alguém ali, ó. Rubens. Hello, Rubens. I solda, gente, não é eat. É drink. Então, I drink soda. I don't drink soda. Pode ser só every day. Every single day é todo santo dia. Mas every day é todo dia. I don't drink soda. I don't drink soda. Very good, people. I drink soda. I don't drink soda. Hello, Coringa. Hi. I drink soda. I don't drink soda. coffee. Agora, coffee. 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 I drink coffee. I drink coffee. And you, people. Coffee. Gente, cadê os likes da live? Tem 253 people. 253 pessoas e só 50 likes. My God, people. My God. I don't drink soda. I drink soda every day. Hello, Anália. I drink coffee. Agora, I drink coffee. I drink coffee. I drink a lot of coffee, people. Tomo muito café. I drink a lot of coffee. Ok. Ok. Então, comer, eat. Beber, tomar, drink. Agora, vamos para o nosso terceiro verbo de hoje, que é o verbo go. Que é o verbo ir. E sempre que eu vou, eu vou para um lugar. Então, eu vou para São Paulo. I go to São Paulo. Já memorizem aí que go to. Coloquem junto, ó. Go to ir para tal lugar. I go to São Paulo. Eu vou para a praia. I go to the beach. Eu vou para Paris. I go to Paris. Eu vou para Miami. I go to Miami. People repeat with me. I go to São Paulo. I go to the beach. I go to Paris. I go to Miami. E agora, eu não vou para São Paulo. Agora, já pegaram o jeito do eu não, né? I don't. I don't go to São Paulo. I don't go to São Paulo. Eu não vou para a praia. I don't go to the beach. I don't go to the beach. Eu não vou para Paris. I don't go to Paris. I don't go to Paris. Eu não vou para Miami. I don't go to Miami. Ah, já deu uma aumentadinha nos likes. Mas não muito, né? Mas a teacher também não para de fazer vocês se inscreverem? Eu vou contar até 10 para vocês irem lá e deixar um like na live, gente. É só apertar aquele dedinho lá, ó. Ó, vou fazer um 10 aqui para vocês deixarem o like lá. One, 10. Vamos começar do 1. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok, agora vamos continuar. Hello, Noura. Ok, repeat, people. I go to São Paulo. I go to the beach. I go to Paris. I go to Miami. I don't go to São Paulo. I don't go to the beach. I don't go to Paris. I don't go to Miami. Ok. Agora eu vou colocar um país aqui e vocês falam se vocês vão ou não. Então, Canada. Canada. Ah, agora aumentaram os likes. Ah, very good people. Canada. I go or I don't go to Canada? Canada. A Ana Luíza convidou umas pessoas aí, pelo jeito. Ela tá dando oi pros amigos ali. Gente, vocês podem compartilhar live. Quando a gente manda o link da live, vocês podem entrar ali e tem um negocinho escrito embaixo, compartilhar. Compartilhe com os amigos. Fala pro pessoal, vamos estudar inglês. Let's study English. Tem gente que quer ir pro Canadá, tem gente que não, ó. Ok, mais um país. Só pra praticar um pouquinho o gol. England. Pra Inglaterra. England. England. I go to England? I go to England. I go to Canada. Hello, Antônia. Por que você tá pedindo desculpa? I go to Canada. I go to Canada. I don't go to Canada. Agora, England. England. I go or I don't go? Ah, a Maria do Socorro já colocou um outro tempo verbal ali. I would like, but I don't have money. I don't have enough money. I go to England. I go to Texas. Agora, vocês vão escrever aí um lugar que vocês querem ir. Eu vou para tal lugar. Pra gente deixar escrito pra acontecer. Hello, Adriano. I go to... Ah, eu quero... Eu vou para Austrália. I go to Australia. I go to Australia. Cada um escreve aí o país que tem vontade de ir. I go to England. I don't go to Texas. O Carlos quer saber só do Texas. I go to Ibiza. I go to Ibiza. I go to England. I don't go to Paris. I don't go to Miami. I go to Canada. Go to Miami. To England. To France. Pra França. To France. To the US. England. England. Pra Grécia. Ok, people. Vamos para outro verbo. Vocês acreditam que já é 15 para as 9? Não sei o que acontece com a nossa live. Que ela está correndo, tá? O tempo está... Time is flying. Agora o verbo ter, people. Have. Ter. I have a car. Eu tenho um carro. I have four children. Eu tenho quatro filhos. I have four children. Eu tenho um sonho. I have a dream. Vamos fazer só três frases agora. Repeat. I have a car. I have a car. I have four children. I have four children. I have a dream. Eu tenho quatro filhos e eu tenho um sonho. Se eu quiser falar que eu não tenho um carro. I don't have a car. Eu não tenho quatro filhos. I don't have four children. I don't have four children. Eu não tenho um sonho. I don't have a dream. Vocês lembram daquela música do ABBA? I have a dream. A song to sing. To help me cope with anything. I believe in wonders. In everything. A teacher não é boa cantora. I have. People repeat with me. I have a car. I have a car. I have three children. I have four children. I have a dream. I don't have a car. I don't have four children. I don't have a dream I have a beautiful teacher I don't think so Beatriz I go to the United States Tá, agora eu vou escrever aqui children e vocês vão me contar quantos filhos vocês têm Como que eu vou falar? Eu tenho dois filhos I have two children. Não coloca essa aqui Eu tenho um filho I have one child Quando eu uso a palavra children e child, gente, não tô falando se é homem ou se é mulher Tô falando que eu tenho filho Eu não tenho filhos I don't have children Contem pra teacher Ok I have five children I have three children I have eight children Não coloque em S quando for plural, gente, é só children Two children I don't have children I don't have children I have two children Two children Five children Seven children, Ronaldo Four children Four children One child I don't have children Two children Four children One girl and one boy Two children Two sons and one daughter I have four children One child Very good people I have two children Jonathan, Zan, Jessé Dois nomes bíblicos I have three children Two children Four children Bastante gente com quatro filhos I don't have children Four children I have three children Ok Vamos pra mais um verbo agora The verbo want Verbo querer Esse vocês sabem I want Eu posso usar ele pra pedir coisas também, gente Só que ele não é tão educado quanto I would like Por exemplo, eu quero açúcar I want sugar Se você for usar no restaurante, coloca o please depois Eu quero uma faca I want a knife Eu quero um prato I want a plate Eu quero um garfo I want a fork Repeat, people I want sugar I want a knife I want a plate I want a plate I want a fork Eu não quero I don't want I don't want Eu não quero açúcar I don't want sugar Eu não quero uma faca I don't want a knife I don't want Eu não quero um prato I don't want I don't want a plate Eu não quero um garfo I don't want a fork People, repeat with me I want sugar I don't want sugar I don't want sugar I don't want a plate I don't want a fork Eu vou colocar uma coisa aqui e vocês vão falar se vocês querem ou não Pepper E agora o verbo need Que é o verbo precisar I need I need O que eu preciso? I need time Eu preciso de tempo Porque já é quase Passou já das dez para as nove I need time Eu preciso de você I need you Eu preciso de inglês I need English Lá no restaurante Eu preciso Do garçom I need the waiter People, repeat with me I need time I need you I need you I need water I need water I need English I need the waiter Eu não preciso de tempo I don't need time I don't need time Eu não preciso de você I don't need you I don't need you I don't need you Eu não preciso de I don't need Não, essa aqui a gente nem vai escrever Eu não preciso de inglês Não Eu não preciso do versão I don't need the waiter People, repeat with me I need time I need time I need time I need English I need the waiter I don't need time I don't need you I don't need the waiter Ok Very good people Ah, mas eu tenho uns alunos aqui que estão firme e fortes Assistindo todas as lives Lembram dos nossos deals? Repeat Repetir Watch all the lives Esqueci o terceiro Repeat Watch all the lives Do the challenge Fazer o desafio E have fun Divertir-se People E o último verbo? Porque o último ali é would like Mas antes desse tem o like Que é o verbo gostar Já vão lá e deixem o like na live I like Eu gosto I like English I like English I like you Eu gosto de vocês, gente I like you I like you I like pizza I like pizza I like I like my children Eu gosto dos meus filhos Repeat, people I like English I like you I like pizza I like my children I like my children Temos devido a obrigação de compartilhar. Sou aluna do curso de inglês Best Time do Planeta da Titia Ju. Sempre tive vontade de aprender inglês. Chegou minha hora e encontrei o lugar certo. Timo, 77 anos. Acordei tarde? Não. Aprender nunca é tarde, como diz Titia Ju. Estou na idade certa. Ela tem uma paciência com cada aluno, uma alegria contagiante e um modo muito especial de tratar as nossas dificuldades. Quer aprender inglês? Então não perca tempo. Você não pensou nisso? Então pense e vem. Você não se arrependerá. São horas maravilhosas que passamos juntos. Conhecemos novos e interessantes amigos. E quando damos por tempo, estamos falando inglês. Ainda sei pouco, mas estou me realizando. Vou aprender muito mais. Eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, eu não tenho horário. Fala com a Titia Ju, ela resolve tudo. Titia Ju, o antes for ever one with open arms. Come. Titia Ju, espera de braços abertos. Venha. Ok, people. Alice, so beautiful. I love you, Alice. I like you. I love you. Ok, people. Agora nós vamos para o surteio. Mas, before that, antes disso, a teacher vai mostrar para vocês o homework, o challenge, a tarefa. Ok, ó. Mas a gente vai colocar lá nos grupos. Vocês vão fazer esse exercício aqui, ó. E mais uns exercícios de brincar, de joguinho, que a gente vai mandar para vocês. Esse aqui, ele tem a resposta aqui embaixo, ó. Só para praticar tudo isso que a gente viu hoje, ó. Mas daí vai ir mais uns joguinhos ali no WhatsApp. Amanhã de manhã, a Ana vai mandar. Ok, people? E encerramos a lição 2. Nós estamos na live 3 já, mas a gente encerrou a lição 2 hoje. E amanhã, nós vamos aprender a reclamar, falar que a comida está fria, o suco está quente, a mesa está suja, a carne está mal cozida, alguma coisa está ruim, está bom. Então, não percam a nossa live number 3. E agora, como a gente ainda está falando um monte de comida, agora, vamos escrever ali, I want, I want. E vamos para o sorteio. Quem ficou até o final, repetiu tudo, merece. I want pizza. I want pizza. E o Juliano vai se preparar ali para fazer o sorteio. I like cajuína. God bless you, very good. Thank you, Kátia. I love the teacher, very good, people. I want pizza. I want pizza. I want pizza. Está fraco ou I want pizza? E tem que mais? I want pizza. I want pizza. I want, I want. Agora começou. Agora começou. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Vamos lá. O Juliano está sorteando. Quem foi a ganhadora, o nome dela está um pouco estranho. É a Anália assistindo Medeiros. Acho que é a Anália Medeiros. A Anália Medeiros. Dá um oi lá para a gente, Anália. Dizendo, eu ganhei a pizza. I got the pizza. A Anália Medeiros. Agora vamos fazer mais um sorteio. Vocês querem um livro de gramática de inglês ou outra pizza? Deixa eu colocar aqui pizza. A Anália foi a pizza. Mais um. Gente, quem for saindo da live, vai deixando o like ali. Ok, então vocês vão fazer o seguinte nesse próximo. Quem quiser pizza, vai escrever I want pizza. E quem quiser um livro, vai escrever I want a book. De conforme for o sorteio, vai ser uma pizza ou um livro. I want pizza. I want a book. I want a book. I want a book. I want a book. Gente, ó, vai saindo da live e deixando o like. Ainda tem 213 pessoas na like. Na like. Na live. E só 117 likes. Dá para aumentar bastante esses likes aí. I want pizza. A maior parte do pessoal que é livro, ó. O pessoal é interessado em estudar. Very good people. Vamos lá. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Stop. Um. Ok, Juliano. Você está morrendo. Já viu o que a pessoa escreveu. Você é pizza ou o book? Ok. Processão segundo. a ganhadora a Simone Lopes Simone Lopes é um pizza ou book? ela quer uma pizza Simone Lopes, então uma pizza ela quer pizza yes pizza também ok, pessoal, só dá um oi lá e fala ganhei a pizza, ganhei agora não foi o livro, foram duas pizzas people, bye bye God bless you Deus abençoe vocês God bless you see you tomorrow vejo vocês amanhã see you tomorrow não vão embora antes de dar o like na live e se inscrever no canal deixe seu like se inscreva no canal people, bye 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 bye